Olá, eu sou Marina Verenics, repórter de Carta Capital, e queria conversar com vocês sobre o fenômeno eleitoral conhecido como Lulema. Após a divulgação dos resultados do primeiro turno das eleições, uma série de questionamentos sobre a lisura do sistema eleitoral surgiu nas redes, usando como exemplo para a suposta fraude a votação em Minas Gerais. As dúvidas giravam em torno da combinação inusitada do eleitorado mineiro que escolheu o ex-presidente Lula na disputa presidencial e Romeu Zema do Novo para comandar o governo estadual. Em Minas, o petista obteve cerca de 48% dos votos válidos para o presidente da República, enquanto Zema se reelegeu com o apoio de 56% do eleitorado mineiro. Poderia o mesmo eleitorado eleger representantes da esquerda e da direita no mesmo pleito? Mesmo que pareça estranho, essa divergência já aconteceu no Brasil diversas outras vezes. O estado de Minas Gerais, inclusive, é conhecido por eleger o PT para a presidência e o PSDB para o governo estadual, que até 2018 era o principal partido de oposição. Em 2002, uma situação parecida aconteceu e ficou conhecida como o voto Lulécio. Naquele ano, Aécio Neves, do PSDB, foi eleito governador em primeiro turno com 57% dos votos, enquanto Lula recebeu 61% dos votos válidos no estado. O fenômeno se repetiu nas eleições nacionais seguintes com Dilma Rousseff, do PT, e Anastasia, do PSDB, em 2010. Apesar de ter elegido o PT para a presidência da República em todas as eleições desde 2002, isso não significa que o eleitorado mineiro seja de esquerda. Nas gestões estaduais, o PSDB sempre foi muito bem avaliado em Minas, assim como o governo do recém-reeleito Romeu Zema. O fenômeno que se apresenta e causou estranheza pode ser explicado pelo fato de que o eleitorado mineiro, majoritariamente, não vota de forma ideológica, ou seja, não leva em consideração se os candidatos são de esquerda ou se são de direita. O voto no estado é historicamente pragmático. Esse ano pesou na escolha dos mineiros a lembrança dos bons resultados do governo Lula, assim como os frutos da gestão Zema. Favorecido por uma indenização bilionária de 37 bilhões de reais da Vale em função do desastre ambiental de Brumadinho, o Zema conseguiu equilibrar as contas públicas e pagar os funcionários do estado em dia. Além disso, a associação de Zema ao atual presidente Jair Bolsonaro não ficou clara ao longo da campanha do primeiro turno. Houve, inclusive, imagens que circularam nas redes sociais que mostram bandeiras contendo as fotos de Zema e Lula lado a lado. O flerte de Zema com o bolsonarismo é recente e apenas se consolidou nesse segundo turno com os resultados inexpressivos do candidato do novo à presidência da República, o Felipe Dávila. Apesar de ter sido críticas ao PT ao longo da campanha, o Zema evitou se associar publicamente ao presidente Jair Bolsonaro. O que ficou claro com o quadro de eleitos para o legislativo em Minas Gerais é que o voto bolsonarista no estado é mais coeso, que segue uma identidade ideológica forte. No entanto, o eleitorado do Lula é perfeitamente capaz de escolher os seus governantes e representantes que não seguem o mesmo espectro político. O bolsonarismo segue forte em Minas, mas isso não significa que o eleitor mineiro não tenha escolhido Lula para a presidência da República e nem que as urnas tenham sido fraudadas. Obrigado. 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 Obrigado.